Vamos lá. Mnemônico. Todo mundo sabe o que é mnemônico? Acrônimos. O que é? Você pegar iniciais de palavras e criar um mnemônico. Um exemplo. Vamos pegar aqui. Galera, todo mundo sabe o que é paroxítona? Sim? Qual que é a regra para acentuar as paroxítonas? Fala para mim. Eita, todo mundo está com medo de falar. O pessoal não fica com medo de falar. Então, um exemplo aqui. Paroxítona. Eu acentuo as paroxítonas terminadas em ps de tongo, só que tem uma sequência. Alguém lembra dessa sequência? Por isso que a gente usa os mnemônicos. Você só tem que lembrar do linuxão. Acabou. Eduardo, então toda palavra paroxítona terminada em linuxão eu vou acentuar? Óbvio que não, né filho? O que é linuxão? É um mnemônico. L, I, N, U, R, X, T. Então, todas as palavras terminadas em L, I, N, U, R, X, T, são acentuadas. Pronto, acabou. Mnemônico. Só preciso lembrar disso. E os caras na prova, eles não vão colocar isso nem isso, porque eles já sabem o que você sabe. Agora, o mais difícil é isso aqui. Mnemônicos. Palavras iniciais de palavras que você cria outra frase ou até pode criar uma música. Quer ver um exemplo? Todo mundo sabe as preposições? Está com medo de levantar a mão, né? A ante, após até, com contra, desde, em, entre, para, perperante, por, sob, sem, sob, traz. Simples. Musiquinha. Musiquinha é um mnemônico. Agora, ninguém escuta a musiquinha, né? Está vendo? Mas é uma ferramenta poderosa, é um mnemônico. Mas é uma ferramenta poderosa, 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 é uma ferramenta poderosa.